Agora, um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. A mobilidade na Europa é ou não uma realidade? Eis o tema da discussão dos nossos convidados, o deputado português José Pacheco Pereira e o diretor do Instituto Pierre Werner, o luxemburguês Mário Irsch. Ambos participavam no debate organizado pela Jeune Chambre économique do Grande Ducado de Luxemburgo sobre o tema de integração, migração e Europa. Um debate onde não deixou de ser abordada a questão dos ciganos em França. O que aprendemos com o debate francês sobre os ciganos é que não basta ser cidadão europeu para usufruir da liberdade de trabalho. Mas precisa-se de provar que se tem meios próprios de sobrevivência, que se tem um rendimento, um salário decente, ou mais do que um salário decente e por aí adiante. Há restrições à mobilidade, mesmo sendo uma das quatro liberdades que caracterizaram o processo de integração europeia durante tanto tempo. Porque uma coisa é a teoria, a outra é a realidade. Sim. Como já pudemos ver durante o debate sobre a Constituição Europeia, havia o canalizador polaco. Agora temos os ciganos. A realidade é que a diferença económica, a pobreza, a exclusão, não significam nada para diferentes partes da população europeia. Na realidade, há uma grande diferença entre os discursos oficiais sobre a Europa e o facto de que, na realidade, não há uma cidadania europeia na sua forma concreta. Mencionou a cidadania europeia, ainda é um conceito. Podemos voltar ao Tratado de Maastricht, que o estabeleceu, mas ainda hoje é um conceito mais ou menos vazio, exceto quando se fala de direito de voto nas eleições municipais para os cidadãos europeus a viverem em diferentes países da União. Não há muita substância, mas há mais. A impressão com que se fica agora é que não há um cidadão europeu no verdadeiro sentido da palavra, mas parece mesmo que os cidadãos europeus, alguns deles, têm mais direitos do que outros. O que eu penso é que, nos últimos 20 anos, houve uma aceleração da unidade europeia. Aceitamos países que, na realidade, não preenchiam todas as condições que tinham sido exigidas no início, a países como Portugal e Espanha. Isto significa que países como a Roménia e a Bulgária aderiram à União Europeia numa situação diferente. E se não fôssemos hipócritas em relação a esta situação, teríamos aceito que estes países precisam de muita ajuda. Sabe, na Roménia há muitos problemas para criar uma democracia estável. É como no meu país, após a Revolução do 25 de Abril. De facto, integramos todos estes países por razões políticas. E isso foi feito sem qualquer cuidado. E os problemas vieram depois. O caso dos ciganos em França é apenas uma parte dos problemas criados. Penso que temos de ser menos hipócritas acerca da Europa e da cidadania europeia. É algo de desejável, na maioria das vezes. Temos de ser mais prudentes, começar por baixo, a tentar construir uma sociedade com suficientes melhorias na mobilidade para uma verdadeira integração de todas as pessoas na Europa. Isso significa oportunidades iguais, crescimento económico e em períodos de crise é muito difícil. Penso que este tipo de problemas serão ainda piores num futuro próximo. Mencionou dois países, Roménia e Bulgária, mas isso aplica-se também a outros países que aderiram à União. Polónia. Sim, recordo-me de Portugal, quando aderiu. O Luxemburgo pediu um período de transição de cinco anos antes que entrasse em vigor a livre circulação de pessoas. Por que é que fizemos isso? Porque na altura enfrentávamos uma séria crise económica e não havia a necessidade de uma nova força de trabalho. Mas descobrimos que não precisávamos do período de transição. Estávamos mesmo felizes por ter cidadãos portugueses suficientes à procura de um emprego aqui. Mas para todos os outros novos Estados-membros, sobretudo para os do leste europeu, foram aplicados esses períodos de transição. O problema é que não temos uma Europa ao mesmo nível político se não tivermos uma Europa no mesmo nível económico e se não se tiver a vontade dos cidadãos dos diferentes países em ter uma espécie de patriotismo europeu. É essa a diferença em relação aos Estados Unidos. No debate sobre a Constituição Europeia, algumas pessoas diziam que queriam criar uma Europa semelhante aos Estados Unidos. Há uma grande diferença. Nos Estados Unidos há um sentimento de patriotismo e na Europa não temos esse mesmo sentimento. E se tivermos uma crise económica como hoje, há uma tendência para aumentar as atitudes nacionalistas. O que diz há cerca das diferenças entre os Estados Unidos e a Europa é bastante interessante. Há ausência de patriotismo europeu. Isso tem a ver com outra diferença. Nos Estados Unidos, espera-se que quem quer que emigre para o país assimile mais cedo ou mais tarde o novo ambiente. Agora, na Europa, a noção de assimilação é tida como politicamente incorreta porque as pessoas que rejeitam a noção pensam que a assimilação significa abandonar a sua antiga identidade, fazer um triptease integral, por assim dizer. Sim, não é necessariamente o caso porque nos Estados Unidos podemos ver que a assimilação não impede estas comunidades de emigrar. Mesmo em exemplos recentes, como os dos boat people vietnamitas, chegam aos Estados Unidos sem nada. Eles foram capazes de tornar-se cidadãos americanos e o facto é que querem tornar-se cidadãos americanos. Na Europa, por exemplo, se olhar para a comunidade turca na Alemanha e muitas comunidades em França, elas não querem ser alemãs ou francesas. Nos Estados Unidos, todas essas comunidades mantêm a identidade. Por isso, teria sentido adotar um outro conceito americano, o melting pot, a fusão de culturas. Sim, claro, penso que sim. Mas a fusão de culturas só é possível numa sociedade com verdadeiras melhorias, não só em termos económicos, mas também culturais e sociais.